Não é fineza nenhuma Arroz em botão geral Vim e zé depois de seca Vim e zé depois de seca O mesmo cheiro deitar Agora como é que é? Tenho lá no meu quintal Uma arroz em espada E nas roças tantas tantas E em seguida há roças brancas E da outra cheia encarnada E das rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquelas ilhas O penteado é um jardim Tudo o coeto de flores Com as belas raparias Com as belas raparias Vim e falar aos seus amores E agora como é que é? Tenho lá no meu quintal Uma arroz em espada Uma arroz em espada Olha ali o meu coro E nas roças tantas tantas E em seguida as roças brancas E da outra cheia encarnada E das rosas amarelas E das rosas amarelas São rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Amarelas O coração Com barba sem barba Amarelas 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 Oh Rosa, tu não consigas Que um grão te ponha a mão Uma rosa desfilhada, uma rosa desfilhada Já não tenho aceitação Todo mundo! Vem lá no meu quintal, o quê? Uma, e dois E dá rosas tantas, tantas E dá rosas estranhas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas Que são rosas de vaca O nome de Ortega Vem lá no meu quintal Aquela linda sanguínea Agora vocês vão nos dar, vão lá, todo mundo Vem lá no meu quintal, o quê? E dá rosas tantas, tantas E em seguida há rosas brancas E dá outras enfernadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Aquela linda resenha Olha aí! Olá! Quem gosta de um lentejo faz barulho! Ah, então claro, então não havendo gostado de mim Então conversa é essa Peraíba!